O programa com música bonita, Delay Dorivan, Sistema Bruto! Alô Brasil! Assim ó, tchá, 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 tchá Alô, tá bonito! Xero Viana, apaixonado! 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 Xero Viana. Xero Viana, apaixonado! Xero Viana, apaixonado! Há algum tempo E também você é paulistano São José do Rio Preto Berço de grandes violeiros Ali tem grandes Alex Ivan Só não tem frescura Manda abraço Eu sou de Minas Gerais Inclusive uma surpresa muito grande Eu estou indo para Minas Essa semana Encontrei minha tia de Minas Na plateia Aquela jovem senhora de vermelho Estou emocionado Olha a sua tia Está vendo aqui Terra da Padroeira é local de grandes encontros Mas você é mineiro de onde? Depois de Teoflotone Santa Helena de Minas Gerais Residuo em Suzano São Paulo Um abraço a galera de Santa Helena de Minas Gerais Mas não esquece o pãozinho de queijo De jeito nenhum E eles cantam mais um Comandão De avião a jato Vamos lá De lei do Ivan Por aí andam de certo Eu sou violeiro pra cá Mas não ligo pra conversa Nem tô bola pra doar Aprendi o tocar da viola E também ser trovador Se quiser cantar comigo Apareça como amigo Com prazer canto contigo E esperando Aqui estou Minha viola já foi árvore Já balançou no sertão Hoje é um instrumento Que balançou o coração Também transmite alegria Através da estação Transmite pro mundo inteiro Por esse chão brasileiro Pro Brasil e pro estrangeiro Eu não sou muito esperto Também não sou muito esperto muito pato, com nobreza e humildade, a violência eu rebato, eu mantenho meu estilo e aguento firme no taco, eu zelo por minha voz, também posso ser feroz, passa por cima de nós, sozinho vou e avião a jato aí, mais aplausos Deleu e Durivan vão cantar agora A Garça quem é estoio? A Garça Prefiro chorar agora eu não vou chorar depois pra ter você a meu lado eu já vim por nós você é meu grande bem que já me fez muito mal comparo você mulher a Garça do Pantanal A Garça não tem parada as lagoas multigores você é mulher bonita mas que tem vários amores não consegue ser fiel não fica só a meu lado me deixou em campo grande e foi embora pra Dourado Descobri uma aventura e teve ponta por ano e sei que passou a noite com Cassi nem Pedro Juan Garça branca sem juízo já voou pra Corumbá descobri outro romance com alguém de Cuiabá eu fiquei te esperando no decorrer da semana mas sei que você não veio porque foi pra aqui da Wanda minha linda garça branca que voa no céu azul é a mulher é a mulher mais bonita do mato gruço do sol é Tchalã Viz unir em campo grande só pra garça descansar a garça não está aqui mas o bairro amanhã espera a garça voltar o bairro o bairro o Tom Prado foi dançar com a sua tia lá o Tom lá em Minas Gerais o trem é diferente você cuidado rapaz a tia chacoé gostoso mas é isso aí uma forma da gente receber com muito carinho os amigos da plateia quando a gente desce você pode abraçar pode dançar fazer uma foto o programa é corrido mas sempre que a gente pode a gente dá um pulinho na plateia pra poder devolver esse carinho que vocês passam pra gente é muito carinho é muito amor é muita consideração muito obrigado cada amigo cada irmão cada amiga cada irmã cada espectadora cada fã muito obrigado gostaria que mostrasse um pouco da plateia o sorriso das pessoas essas pessoas que vem de longe mas que traz no coração a devoção a Nossa Senhora Aparecida a paixão pela música sertaneja e é claro o respeito pelo público do Terra da Padroeira pra vocês eu tiro o meu chapéu muito obrigado meu povo e o prefeito de Ventania oi prefeito lá de Ventania Paraná o Zélio o Zélio de Ventania lá do Paraná tá na plateia também ontem nós tava tomando uma cervejinha lá no hotel e você já aproveitou pra vender um showzinho pra ele ou não já fechamos já fechou o Zélio não perde a viagem fala pra ele que nós também queremos tocar eu falei pra ele aproveita a Ventania e já vai junto é já leva na Ventania e vai todo mundo vai todo mundo junto ele tá onde na plateia cadê tá por aí fica de pé o prefeito o Zélio o Zélio de Ventania então cadê cadê não achei ele não tá no banheiro foi no banheiro foi no banheiro vamos cantar mais uma Desespero do Mar essa banda vinha do Joaquim Moreira vamos lá então um poeta descobriu porque o mar faz alvoroço porque ele não consegue banhar o meu pato grosso o desespero do mar batendo nas e das praias é inveja que ele sente do lindo rio Maraguai suas ondas sobe e desce sobe e desce sem parar é vontade que ele sente de ser o rio Paraná se o mar também banhasse o mato grosso do sul sua grande imensidão tornava-se mais azul além do rio Paraná conhecia o Araguaia as lindas mato grosenses enfeitava suas praias no mato grosso do norte banharia a capital conhecia a garça branca em frente do Pantaná além dos dois mato grosso não conhece o meu Goiás suas ondas não alcançam ali da Minas Gerais pelo horizonte Goiânia Campo Grande e Goiabá não conhece o seu lamento nem o seu choa-choa é por isso que o oceano vive sempre agitado banha quase o mundo inteiro mas não ganha os quatro estados muito bem para cantar aqui é o Delay e Dorivan porque brigamos o oceano o oceano o oceano lá em casa segura para você e para todo mundo presente e para cantar com a gente quanto mais eu penso em lhe deixar mas eu sinto que não posso pois eu me prendi a sua vida muito mais do que devia quando é noite de regresso você briga por qualquer motivo confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver oh minha amada o que brigamos não posso mais viver assim sempre chorando a minha paz estou perdendo a nossa vida deve ser de alegria pois eu te amo tanto já não consigo esquecer as polices que você diz nessas horas já tentei mas não posso tem a impressão que do amor que um dia existiu entre nós hoje só resta uma chama apagando o medo de ficar só me apavora e eu me desespero só me resta pedir sua ajuda pedir que você não me deixe meu amor oh minha amada o que brigamos não posso mais viver assim sempre chorando a minha paz estou perdendo a nossa vida deve ser de alegria pois eu te amo tanto eita não é que ficou legal hein após e o ousadia de vocês gravar uma música que é muito conhecida por vozes femininas quando você começou eu falei bem a Celina engrossou a voz depois que eu olhei peraí é o deleito do Ivan oh meu amado rapaz o dia que a gente você trocou né oh minha amada você viu a primeira que ele fez lá também é o rapazinho é fraco não viu só foi com o Enzo lá em Campo Grande faz de novo faz de novo como é que oh minha amada porque brigamos não possa mais viver assim sempre chorando uma salva de palmas